E aí galera, hoje eu vou ensinar você a aplicar um patch de Espeal na sua run de pokémon FireRed ou Emerald. Esse tutorial funciona tanto em Hackeron com base em FireRed ou Emerald. E o que é o Espeal galera? O Espeal é um recurso que ele vai dividir a experiência para todos os pokémons. Ele é diferente do EspeShare de XY, que o EspeShare a partir do pokémon XY, ele divide 100% para todos os pokémons que entram na partida e 50% para todos os pokémons que não entram na partida. No caso aqui do Espeal, ele vai dividir 100% para todos os pokémons participando ou não da partida. Outro aviso que eu dou aqui é que se você estiver fazendo uma Hackeron ou você quiser fazer uma edição um pouquinho mais limpa, um pouquinho mais sem erro, eu aconselho você a fazer a edição manualmente com o editor hexadecimal mudando alguns valores. Isso eu vou ensinar em outro vídeo porque senão vai ficar muito grande esse aqui. Sempre que você usar um patch na run, ele pode bugar a sua run. E uma pergunta, pega no Ruby? Não, isso daqui não pega no Ruby. Eu sei que tem como colocar Espeal no pokémon Ruby, porém eu não sei como fazer. Bom, então vamos lá. Eu estou usando aqui o gerenciador de arquivos, o Espeal Explorer, você pode usar o gerenciador que você quiser. E aqui nós temos os nossos patches aqui, que é o patch Espeal do FireRed e o patch do Espeal do Emerald. Todos os patches, eles vêm em IPS ou UPS, os patches de GBA no caso, né? E aqui eu tenho a minha run. No caso aqui eu vou usar runs limpas para demonstrar tanto de FireRed quanto de Emerald. Como eu disse, ela vai funcionar também em hack runs com base em pokémon FireRed e Emerald também, mas não é garantido. Pode ter erros. Na rua limpa sim, aí sim é garantido que vai funcionar de boa. Bom, então eu vou demonstrar aqui duas maneiras de você aplicar o patch na run. A primeira é com o uso do aplicativo, que a gente vai gravar o patch dentro da run. E a segunda, a gente não vai precisar gravar o patch dentro da run e não vai precisar de outro aplicativo, só do emulador de GBA, o MyBoy. Bom, eu vou fazer primeiro aqui com o FireRed para demonstrar. A maioria das runs que você baixar, ela vai vir em ponto zip. Então você vai ter que descompactar para você poder aplicar o patch nela. Vou botar aqui, extrair para o nível atual. E pronto, tá aqui a run do FireRed, tem ponto GBA. Agora eu vou abrir esse aplicativo aqui, RunPatch. Esse aplicativo aí tem na Google Play, é só você clicar aí e baixar, pesquisar aí na Google Play e baixar. Já com a nossa run na mesma pasta de preferência, vai ficar mais organizado com a run e o patch de SPL já tudo na mesma pasta. Então eu vou aqui colocar de choose a run, a gente vai escolher a nossa run, no caso aqui vai ser a run do FireRed. Em ponto GBA, não ponto zip, é escolher patch, aqui choose patch. Tá no mesmo lugar aqui, eu criei uma pastinha aqui, espe patch, para ficar mais fácil de encontrar. Vou botar aqui, o meu patch está em ponto IPS, você sempre vai estar em ponto IPS, nesse caso aqui né, pode ser ponto IPS também, se for outro tipo de patch. Aqui você pode renomear a run, se você quiser. E deixar marcar isso daqui, a DD FireStand, eu vou deixar a mesma run, depois eu renomeio né, você pode botar aqui a FireRed SPL ou o nome da hack SPL, alguma coisa assim. Vou botar aqui, patch. E ponto, patch feito com sucesso, a gente pode fechar aqui e vou no MyBoy para ver se está funcionando corretamente. Está aqui na minha janela de run já. Eu vou colocar, aqui foi a run em GBA que eu abri, não a run em ponto zip. Tá. Então aqui eu já estou com dois pokémon na equipe, estou com o Pidgey e estou com o Skotl de inicial. Estou no começo aqui só para demonstrar. Agora eu vou matar ele ó, ó, o Skotl ganhou e o Pidgey que estava na equipe também ganhou. Tudo certo. Vou fazer mais uma vez, agora eu vou fazer com Emerald. Com Emerald é a mesma coisa, vou exatamente a mesma coisa, vou fazer mais para demonstrar que também funciona com Emerald. Vou botar extrair, né, porque no caso aqui está em ponto zip, para deixar em ponto GBA. Vou lá no run patch, escolher a run, agora eu vou escolher o Emerald.GBA. E escolher o patch, que vai estar aqui. Vai ser o Emerald SPL.IPS. Eu vou colocar aqui patch. Do mesmo jeito. Ou seja, essa run aqui do Emerald já está com SPL. Você pode renomear se você quiser. Já está aplicado SPL. Esse aplicativo aqui, o programa ele cria esse aplicativo .back. Esse back é de backup. Ou seja, essa run aqui é a run original 100 antes da aplicação do patch. E aqui é a run já com a aplicação do patch. Então é só para você apagar esse arquivo aqui. Você não precisa, é só o seu backup da run original se você precisar. Aqui eu vou até apagar para não ficar confuso aqui. Vocês abrem aqui o .back. E vou lá no MyBuy de novo. Vou abrir aqui o Emerald.GBA. A mesma coisa. Deixa eu botar aqui o Fast. Vamos ver. Estou aqui também com dois Pokémon na equipe. A gente vai ver aqui se vai dividir para toda a equipe. Foi para o Toshiki e foi para o Rumble que está aqui na minha equipe. E o Rumble nem participou da batalha. Ele está aqui e recebeu experiência também. Agora eu vou ensinar como você abrir o patch diretamente pelo MyBuy. Sem você precisar de nenhum aplicativo. O MyBuy não aplica exatamente o patch na run. Porém, ele consegue ler o patch. O que você tem que fazer é deixar o patch e a run na mesma pasta. Com o mesmo nome. Por exemplo, eu vou fazer aqui com o FireRed. Eu vou copiar o nome do patch. Botar aqui. Copiar. Pode ser o contrário também. Você pode copiar o nome da run no nome do patch. Tanto faz. Contanto que ele esteja com o mesmo nome. Venho aqui e copiei o nome da run. Exatamente. Para ficar igual. Vou aqui. Vou colar na run. No caso aqui, o FireRed. Cuidado para ver se tem espaço. Agora eu deixei tanto o patch.ips contra a run com o mesmo nome. Nesse formato aqui, o MyBuy vai conseguir ler a run já com o patch aplicado. O mesmo vai aplicar o patch automaticamente. E nesse caso, não precisa o jogo estar extraído. Tanto o i.zip quanto o i.gba, o MyBuy vai reconhecer. Então vamos lá no MyBuy. É só isso que você tem que fazer. Deixa eu fechar aqui. Essa é a run que está com o ESP aplicado. O patch de ESP aplicado. Então vamos abrir. Isso só aparece como um só. Não aparece o patch de ESP. Vamos fechar aqui. Botei o mesmo save lá que eu botei anteriormente. Então vamos lá para ver se está funcionando certo. E está o patch aplicado também. Direto pelo MyBuy sem você precisar de aplicativo nenhum. Então agora você pode jogar dividindo a experiência para todos os seus pokémons da sua equipe. E facilitar na hora do treinamento. Então até o próximo tutorial. E até o próximo tutorial. E aí E aí E aí